Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk, se inscreve aí e deixa um like. Você começou quando no YouTube? Hum, seis anos atrás. Seis anos? Seis anos. E começou com o que? Com Minecraft ou não? Comecei com Minecraft, lá em Aracaju. Por conta ou influenciado por alguém? Ah, cara, antes de fazer vídeo, né? Vamos agora... Vamos lá, storytelling, storytelling. Então, antes de fazer vídeo, eu trabalhava na empresa da minha mãe, montando camelasca. Era horrível. Camelasca de circo? Hum, camelástica na orla, né? Você já foi lá em Aracaju, lembra? Já. Como assim camelástica? Camelástica, trampolim. Ah, e se vai uma pessoa comer o peso, como é que funciona? É pra criança. Ah, pra criança. Entendi. Até seus padutos talvez não... Não, porque tem uns parques de trampolim, que é aqueles quadradão, assim, grandão, que vai gente mais pesada, né? Mas, tipo, aquelas redondas, assim, não pode... Mas, peraí, defina gente mais pesada. Ah, cara, tipo, quatro crianças normalmente vai, assim, 12 anos. Tá, tá. Não chega no Gordox, então. O peso. O que é isso, cara? Não, uma pergunta só pra ele. Que sabe, não, você que perguntou. Você não falou? Você falou, ah, se você aguentaria, eu tô te ajudando, porque depende de você vai lá e não aguenta, além de tudo, você vai ter o prejuízo de pagar a camela elástica. Tomara que seja da sua mãe, que aí ela faz uma pergunta. Mano, mas um camela elástica? Jura que tem um mercado de camela elástica em Aracaju? O pessoal... Até aqui, né? O pessoal aluga camela elástica, aqueles brinquedos infláveis, pra festa de aniversário, normalmente. Ah, é como se fosse pra alugar um tour mecânico e tal. Tour mecânico também tinha, tobogã, tudo isso. E lá, Aracaju só é tipo punk, tá ligado? Então era tipo, chegava lá uma da tarde, aí montava as paradas, e saía tipo 10, 11 da noite, tá ligado? Nossa. Horrível, horrível. E aí nessa época... Você e sua mãe? Hã? Não, eu tinha os funcionários, né? Ah, tá. É que eu trabalhava tipo de peão, né? Sua mãe era ali o cacique, só apontava. É. Ah, é que ela fez, na verdade, com o meu padrasto, tudo, tá ligado? Entendi. E... Aí nessa época eu também estudava, né? Tava na escola, pá. Inteligente, notas boas? Sim, minhas notas eram muito boas, até eu começar a fazer vídeos. Tá, mas por que você começou a fazer? Você falou, vou ficar rico, quero ser famoso... Porque tipo, eu queria trabalhar com alguma coisa. Mas que não desse trabalho. Não, não, não era isso. Camelástica, você não tava achando que era trampo? Eu não recebia, eu trabalhava pra minha mãe, pô. Pô, sua mãe é foda também, hein, meu parça? Então, eu não recebi. Explorando, explorando, hein? É, vamos mudar de assunto, né? Tá bom. Eu não quero que ela seja... Não, pelo amor de Deus, não. Esse é o filho, você tá ajudando a empresa. Não, mas é filho, ela que pagava minhas contas, tudo, tá ligado? Não, eu tô achando o saco, pô. Mas tipo, eu queria trabalhar com alguma coisa pra eu poder ganhar dinheiro, porque da minha mãe eu não ganhava dinheiro, tá ligado? Só ajudava a família. E ela sempre foi tipo, super protetora, tá ligado? Eu sempre fui tipo, muito preso dentro de casa e tal. Tipo, minha escola era tipo, 20 minutos de casa, de carro. E isso lá numa cidade pequena, isso é muito longe, tá ligado? Aí eu não tinha dinheiro pra pegar um busão, pra tipo, ver meus amigos, nem nada disso. Eu falava, porra, mano. Eu quero trabalhar pra ganhar dinheiro, tá ligado? E aí eu pesquisei no YouTube e achei, tá ligado? Eu falei, ah, acho que dá pra fazer isso. Você já jogava Minecraft ou não? Cara, eu sempre fui muito da internet, né? Eu jogava campo minado. Na internet, né? Você ficava vendo aqueles sites proibidos, né? Não, mano. Eu vi aqui na era uma criança muito tranquila. Sério mesmo? Sério mesmo. Você não descabelava o palhaço da internet, não? Ah, depois vai ser a frente, né? Ah, tá, ok. Vai ser a frente. Mas, tipo, eu cheguei e falei, mano, preciso dar um jeito. E aí eu fui fazer vídeo pro YouTube. E aí meus anotos começaram a cair e tal. Minha mãe, tipo, ficou putaça, né? Obviamente, com todo sentido. Eu falava, não, é trabalho. Ela, tipo, tá, cadê o dinheiro? Tá ligado? É só falar, é o mesmo dinheiro que você me paga. O mesmo dinheiro que você me paga é o que eu ganho aqui fazendo vídeo, tá? O trabalho é igual, tá vendo?